Muito bem, seu Marelo, mais um que o senhor trouxe-se para a nossa apreciação coletívica. Minha postura, em domadura, minha lontura. Que caia o estado e nós refaz ele melhor, minha função eu sei de cor, desde os tempos do bozó, desde os tempos das arraias, alimentar essa disputa sem sentido nem razão pra dividir os vagabundos, sente o vento na sua cara, dá as mãos e vai pra luta, vai cortar o irmão pra quê? Se tem céu pra todo mundo, não existe solução se a solução não é coletiva, não existe seleção se sua noção é seletiva. Eu fiz revolução e essa matéria é eletiva, que não tem opção se a educação é relativa. Ficou ácido demais, nós teve que serrar mais, botar a cara, pegar o mic e descansar o racionais. rapaz, cansei de pé de paz, neguinho se eu querer ver se eu tô de Nike ou de Adidas. Ah, capaz, sou de outros carnavais, não caio no clichê de quem não dá valor pra vida, irmão. Ah, cê tá ligado né? Sem meia verdade, ó, paiva, mané. Sonhar é necessário, conquistar tem exigências, comemorar com humildade é questão de inteligência. Experiência te ensina, te faz um ser gigante, já a meritocracia só te faz um arrogante. No debate dia a dia, cobranças emocionais, cheio de treta uma mente, mas na boca prega Paz, coração angustiado, feito bomba da armada, viu? Buscando equiparação no social para o Brasil. Sem speed flow, punchline mais foda, ensino necessário pra se abordar agora. Pelo coletivo, ensino do hip hop, foda-se, sua moda e seu hip hop. É preciso levantar os temas, e-mails sociais das redes, até as rodas, das minas, até as gerais, discutir sobre os problemas, encontrar soluções. Às vezes menos like, prioriza as relações. Arrima competentes, contra os incompetentes, que de lá do Planalto mete assalto aqui na agente. Paquina agente. Paquina agente.